Estamos de volta com o programa da comunidade, você pode participar ligando 3307-3951 e 3307-3952. Agora vamos falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. É claro que a gente está falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. Cada flop desse aqui contém 12 sachês. Com cada sachê você prepara 4 porções com um custo-benefício de apenas 0,25 centavos. É isso mesmo, com apenas 0,25 centavos você prepara 4 porções. E além de tudo é muito prático. Você dona de casa não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema. Você pode usar Sazon com outros temperos. Coloque mais amor na sua comida, use Sazon. Adoro sabor nordeste. Nas carnes fica uma delícia. Sazon tem 11 sabores. Você pode variar e pode repetir. Pode variar, pode repetir e ainda pode ganhar kits. Eu estou aqui com o meu Sazon nordeste na mão. Eu vou confiscar esse sabor nordeste aqui para pedir para a dona Maria. Dona Maria, eu quero que a senhora faça, por favor, um picadinho para mim. E pode levar para a Bia depois, não tem problema nenhum não, para a netinha. Todas as semanas você que faz aquele prato espetacular. Sabe aquele prato show de bola para a família, para a garotada que está indo para a escola, e tem aquele sabor especial que só Sazon dá aos pratos? Pois é. Você vai fazer aquele prato, vai fazer aquela foto show de bola e vai mandar para o telefone 993-29-6085. Todas as semanas a gente entrega um kit super legal para a foto mais criativa. Não é sorteio, tem que ter toda a criatividade para poder mandar a sua foto. E a foto mais criativa vai ganhar aí um super kit toda semana. Ontem veio uma ganhadora aqui buscar o prêmio. Tem aí a foto da Tânia, da dona Tânia? Coloca a foto da dona Tânia. Dona Tânia chegou toda animada, levou o kit dela. Chegou na hora do programa, fiz aquela foto show de bola. Está aí a dona Tânia lá do Cidade de Deus. Veio aqui, a gente fez aquele show de bola e ela levou o kit dela para casa. E você aí não pode dormir no ponto não. Manda a sua foto todas as semanas, é a foto mais criativa, vai levar um kit. E no fim do mês, rapaz, tem pouca coisa não. No fim do mês tem um liquidificador, olha aqui o liquidificador. Tem um jogo de panelas, olha o jogo de panelas. E tem um ventilador. 3 em 1, uma super premiação para você que todos os dias participa de Sazon e manda a sua foto todos os dias. Eu vou ali com a dona Maria, levar o meu Sazon Nordeste. Amaral, é contigo. Obrigado, Marcinha. Faz muito bem. Pede para preparar para mim também, que eu gostei dessa sugestão. Você que está ligado com a gente, 11 horas e 23 minutos. Coloca na tela imagens do protesto realizado por mototaxistas aqui na capital. Agora há pouco você acompanhou as informações ao vivo da repórter Laila Pereira, que acompanhou tudo desde o início e trouxe para a gente as informações contando dos motivos. A gente acompanha aí imagens da Avenida Mário Ipiranga Monteiro, completamente tomada pela classe, pelos mototaxistas, que são concessionários de um serviço público que está emperrado por conta de uma licitação que não anda. Eles estão cobrando, é claro, o cumprimento daquilo que está dentro do edital, que prevê, por meio da regulamentação, também a fiscalização do serviço. Vou aproveitar que essas imagens estão aí para chamar ao vivo mais uma vez a Laila Pereira e a nossa equipe de reportagens que está em frente ao Detran, na Mário Ipiranga Monteiro, ali ao vivo e fala com a gente, trazendo outras informações. Laila, é com você. Amaral, como vocês viram nas imagens, o trânsito ficou completamente congestionado aqui na Avenida Mário Ipiranga e ficou assim por mais de duas horas. Nesse momento, o trânsito já flui normalmente, as vias já foram liberadas e apesar de alguns mototaxistas ainda permanecerem aqui, o trânsito está calmo. Todas as vias liberadas, como eu falei, então, sem problema para quem for utilizar essa via. A força tática e o choque foram acionados, como eu também falei anteriormente, e por isso, ficou ainda mais congestionado. Chegou até a ter um conflito entre os mototaxistas e a polícia, mas nada grave e foi solucionado rapidamente. Nesse momento, eu vou pedir para o cinegrafista, repórter cinematográfico Franklin Moura, mostrar aqui as imagens da Avenida Mário Ipiranga, para vocês verem como o trânsito realmente está tranquilo e liberado nesse momento, diferente do que aconteceu durante boa parte da manhã. Ficou todas essas 5, 6, todas as vias aqui da Avenida Mário Ipiranga congestionadas, o trânsito foi desviado. Perdeu o final com a Laila Pereira, que trazia para a gente informações ao vivo de como é que está a situação do trânsito. Graças a Deus, bem diferente do registrado no início da manhã, a gente está acompanhando aqui nessas imagens que foram enviadas para a equipe de produção do programa agora, mostrando a via completamente interditada. Os mototaxistas ali na passagem de nível, ali na saída da rampa do viaduto ali na Mário Ipiranga Monteiro, fechando a via, houve necessidade do uso da força, a polícia militar interveio por meio do grupamento especializado, grupamento de choque, um princípio de tumulto também foi registrado, mas no fim das contas acabou tendo ali algum tipo de ajuste com o Detran, como explicou o presidente do Detran, Leonel Feitosa. E a gente espera que esse tipo de ajuste não seja simplesmente para pôr fim a uma manifestação que é legítima. Existe a manifestação, o direito de se manifestar, o direito de reivindicar. E vou dizer uma coisa para você que está nos assistindo aí. Não estou protegendo um mototaxista que fechou a avenida, não é nada disso. Não é nada disso. Mas o que leva um trabalhador como esse, observe bem o ponto de vista. O que leva um mototaxista a perder, porque no momento em que eles estão aqui, eles estão perdendo corridas, estão perdendo dinheiro. O que leva eles a perder esse dinheiro, a abrir mão daquilo que eles ganhariam durante uma manhã inteira de trabalho e vir aqui se manifestar é muito mais grave. E é tão importante quanto, porque a categoria espera que seja cumprido aquilo que está estabelecido no edital, que o restante seja chamado e, principalmente, que haja fiscalização. Essa questão da fiscalização é um problema seríssimo. É um problema seríssimo porque implica na retirada de mototaxistas clandestinos mesmo, que não têm nenhum tipo de cuidado, que alguns, inclusive, não têm nem habilitação na categoria A, ou seja, sequer são habilitados para conduzir uma motocicleta, no entanto, estão rodando pelas ruas, carregando pessoas e colocando essas pessoas, esses passageiros, a um risco direto. Então é isso que se reivindica. E dessa maneira, eu espero que por meio dessa pressão que se faz com uma manifestação como essa, a SMTU tenha mais agilidade dentro desse processo. E junto com o DETRAN, que também é parceiro nesse processo de regulamentação, afinal de contas, é o DETRAN quem faz o curso de aperfeiçoamento desses condutores e todas as outras demandas ligadas ao processo de habilitação, que é fundamental para que esse mototaxista participe do edital. Então a gente espera que dentro desse conjunto de metas se consiga avançar. E, de uma forma ou de outra, evitar mais manifestações. Manaus hoje não tem mais situação de comportar, não tem mais condições de comportar tantos protestos. Um protesto como esse, a gente via pelas imagens ao vivo que a Laila mostrava agora há pouco, que a Maripiranga está fluindo naturalmente. Só que nesse horário, muita gente precisou desviar o trânsito, sobrecarregando as avenidas de Jaume Batista e outras vias alternativas para chegar ao centro da capital. O motorista enfrenta já dificuldade no dia a dia. Em trânsito normal, imagina com uma manifestação que, como disse no início do programa, hoje começou muito cedo. Começou lá na Torquato Tapajós, zona norte da capital, com o protesto de operários pedindo faixa de pedestres de mais segurança. E aí culminou com essa manifestação dos mototaxistas que pedem, é claro, providências e rigor. E, principalmente, Marcia Lasmar, agilidade. É isso. Agilidade, Amaral. Porque cada dia que demora essa licitação para ser concluída, mais prejuízo esses pais de família, essas pessoas que estão aí precisando que isso seja logo terminado, finalizado, e que essas pessoas sejam chamadas. É importante que o poder público saiba conduzir uma licitação de forma a não trazer prejuízo para o particular. Isso é que é o extremamente importante. É importante que o poder público saiba como conduzir essa licitação para não trazer prejuízo para o particular. Olha só, Maral, a gente tem mais informações dessa vez, mantendo aí esse assunto sobre o sistema de transporte, né, Maral? Exatamente. Olha só, nós falamos aqui, comentamos, inclusive, no início do programa, que o surgimento de medidas alternativas de transporte, como o transporte executivo, alternativos, mototaxi, é resultado de falhas dentro da prestação do serviço do transporte público da capital amazonense. Transporte coletivo, o transporte de massa, que é o maior modal que a gente tem aqui para transportar pessoas em uma capital como a nossa. Pois bem, o Sindicato das Empresas do Transporte Coletivo da Capital está investindo em tecnologia para melhorar, eu espero que sim, né, para melhorar o andamento e, principalmente, a agilidade na prestação desse serviço. Vamos ver se essa tecnologia consegue fazer com que o ônibus chegue num horário certo na parada e não submeta dessa maneira, né, demorando tanto, o passageiro a condições absurdas de esperar uma hora, uma hora e meia, duas horas, em alguns casos, inclusive, até três horas pelo coletivo. Vamos acompanhar a reportagem? Já, já a gente comenta. Solta aí, diretor. O monitoramento do transporte é feito há nove meses. O sistema é idêntico ao utilizado em Fortaleza. Cada cabine dessa monitora o ônibus desde o seu ponto de partida ao seu destino. Se o coletivo tem itinerário de 80 minutos, ele deve respeitar esse horário. Caso contrário, o motorista é advertido. E assim, o usuário passa menos tempo na parada. Fizemos muitas mudanças estruturais. Por exemplo, o sistema de compensação deu lugar ao controle operacional. Então, quem faz, quem cobre mais linhas, ganha mais. E nós temos os problemas relativos ao trânsito. Isso é uma coisa muito dura de se resolver. O próximo passo é fazer a integração do sistema de transporte com a do trânsito, o que já é feita em outras capitais brasileiras. Segundo a Prefeitura, o investimento nesse novo sistema é de 40 milhões de reais e deve entrar em funcionamento já no próximo ano. A dúvida aqui é a seguinte. Se esse sistema vai realmente melhorar o andamento do transporte público ou vai trazer simplesmente mais pressão para o motorista. Isso é muito sério. O motorista que conduz hoje o 010, o Inter Bairros, ou o 600, o 650, que conduz o 305, que faz uma rota extensa pela rodovia BR-174, tentando enramar as comunidades rurais. O 011, bendito 011, que vai lá para o Tarumã. Ou seja, essas linhas consideradas críticas já sobrecarregam a figura do motorista. Aqui tem uma pessoa conduzindo outras pessoas dentro de um transporte como esse. E aí, se esse motorista enfrenta uma ou outra dificuldade, ou se por necessidade tira o pé do acelerador e se atrasa, ele vai ser penalizado. E aí eu fico me perguntando se essa sobrecarga e se essa pressão, mediante a todas as circunstâncias do trânsito de Manaus, que a gente já conhece, congestionamentos intermináveis, protestos e manifestações, não vão de uma forma injusta penalizar a figura do motorista, que já é muito sobrecarregada. Amaral, todo esse trabalho precisa ser concretizado de uma forma em que o serviço, claro, tenha excelência, o serviço seja melhorado, mas principalmente entendendo também a figura do motorista e do cobrador, que são pessoas que estão ali trabalhando diuturnamente, correndo risco junto com os passageiros, que a gente sabe que teve uma onda de assaltos aí, que parecia que nunca ia ter fim dentro de coletivos, e a gente traz toda essa dificuldade. Uma outra coisa que eu acho também importante, que deveria existir a figura do fiscal nos pontos de ônibus. É importante que alguém mantenha esse controle também no ponto de ônibus, que quando o passageiro, a senhorinha lá, der com a mão e o ônibus não parar, o fiscal avisa nesse ponto que tem um ônibus que passou direto e já faz também essa fiscalização. E eu acho que, antes de tudo, combinado com essa fiscalização de todos os dias, essa cobrança em cima do motorista e do cobrador, também tem a figura da segurança deles. Não adianta, isso tem que ser uma via de mão e contramão. Tem que cobrar, tem que exigir a prestação de serviço, mas tem que garantir a eles também segurança para a execução do trabalho. Não deixar os motoristas aí andando, trafegando à noite junto com os passageiros, correndo risco de assaltos, como a gente muito bem trouxe aqui, sempre traz para você que está aí do outro lado. Então, tudo isso tem que ser estudado para se chegar a uma solução que seja boa para todo mundo. São 11 horas e 34 minutos, a gente vai trazer agora notícias de um acidente que aconteceu na Avenida Torquato Tapajós, zona norte de Manaus, envolvendo dois carros. O acidente deixou cinco pessoas feridas. Na manhã de hoje, entre as vítimas, um repórter, um motorista e um fotógrafo de um veículo de comunicação local, além de outras duas pessoas que ainda não foram identificadas, que estavam em uma picape. O carro do grupo Diário, 10 minutos, um gol, seguia para a cobertura de uma pauta, ou seja, eu acho que eles deviam estar seguindo ali para aquela manifestação que teve cedo, justamente em frente ali ao hospital, exigindo a passarela, como o Amaral disse mais cedo, quando a colisão aconteceu nas proximidades do hospital Delfina Rinaldi Abdel Aziz. E aí o que aconteceu foi que eles sofreram esse acidente, o condutor perdeu aí a direção e acabou batendo na picape que vinha em sentido contrário. As vítimas foram atendidas pelo serviço de atendimento, pelo SAMU, e encaminhadas para o hospital, para a unidade hospitalar local. A gente espera que nenhum deles tenha sofrido, claro, nenhum ferimento grave, que eles recebam logo alta, imediatamente, que a gente sabe que essa vida aí de correr para fazer a notícia, de correr para fazer a pauta, é uma vida complicada, corrida. Hoje, o dia, hoje, Amaral, amanheceu cheio de ocorrências, teve incêndio na Avenida Brasil, teve manifestação ali na Torquato Tapajós, mas manifestação como a gente trouxe com a Laila aqui, ou seja, todo mundo hoje, eu tenho certeza que todos os veículos estavam na correria e a gente espera que o colega aí tenha tranquilidade, principalmente que a gente tenha consciência. A pauta está lá, mas a gente tem que chegar com segurança. São 11 horas e 36 minutos, Amaral. Ainda nesta edição, o programa agora traz informações direto de Manacapuru sobre uma fuga de detentos da unidade prisional que funciona na delegacia do município. Pelo menos sete internos acabaram fugindo e o Agora vai trazer esses detalhes para você, além, é claro, dos destaques de polícia e da sua participação ao vivo. Ligue, participe, denuncie, 3307-3951 e 3307-3952. Não esquecendo, é claro, que tem o nosso número do WhatsApp, 981-16-3529. Por ele, você envia o seu flagrante, sua sugestão de reportagem e interage ao vivo e em tempo real com a gente. Enquanto você faz isso, você já sabe, é bom ficar também atento, fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Interagindo com a gente e acompanhando o Dica Recado Especial que traz a apresentadora Marcia Lasmar. Amaral, eu estou sempre aqui falando do Imecap Hair, né? E hoje eu não vou falar só, eu vou comprovar. Veja o depoimento de quem usa Imecap Hair. Estava tendo sério problema de queda de cabelo. Encontrava fios pela casa, no travesseiro, experimentei vários produtos e nada adiantava. Até que uma amiga me indicou Imecap Hair e eu resolvi experimentar. Percebi que meu cabelo aumentou o volume, parou de cair, melhorou o brilho e todos os resultados me deixaram muito feliz. Viu só? Imecap Hair funciona mesmo. Se seus cabelos estão caindo, estão fracos, estão quebradiços e sem vida, comece agora mesmo a tomar Imecap Hair. Com apenas uma cápsula ao dia de Imecap Hair, seus cabelos vão ficar lindos, brilhosos, fortes e saudáveis. Você irá notar a diferença em pouco tempo. Imecap Hair está a vender em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, é contigo. Obrigado, Márcia Lasmar. Já depois do intervalo, coluna de fumaça, trânsito paralisado, motorista impaciente e prejuízo registrado hoje cedo na zona oeste da capital. As imagens são da compensa onde um acidente destruiu inteiramente este depósito de motocicletas, um prejuízo estimado de 30 mil reais e já já depois do intervalo, a equipe de reportagens do programa da comunidade conta os motivos para você. 11h38, nós voltamos em instantes. 11h38, nós voltamos em instantes.